O tema que eu quero estar compartilhando com vocês, é aquele que está projetado ali, o princípio da organização. Sei que talvez você está achando que o tema não tem nada a ver com vitória, com bênçãos e com milagres que talvez você precise nesta noite. Mas irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração como Ele falou ao meu através dessa palavra. E você vai entender, que muitas vezes o que você precisa não é de uma vitória, não é de uma bênção, não é de um milagre. Porque tudo isso Jesus já conquistou por você na cruz. O que você precisa é não quebrar princípios, né? Então eu quero estar lendo um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 38, apenas o versículo primeiro. Se você quiser abrir a tua Bíblia, pode abrir, Isaías 38, versículo primeiro. E você pode também acompanhar aqui no telão, amém? Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 38, versículo primeiro. Naqueles dias, Ezequias, ele era um rei, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até aí. Irmãos, você já parou para pensar, que muitas vezes, nós não somos abençoados por falta de organização? Será que já passou isso na tua cabeça? Poxa, será que eu não estou deixando de ser abençoado por conta de falta de organização? Você já parou para pensar, que muitas vezes, como eu acabei de dizer há pouco, não é de um milagre que a gente precisa, mas sim se submeter a um processo de organização em nossas vidas? Então, eu quero falar nessa noite, sobre essa necessidade, de nos organizarmos, para alcançarmos sonhos, para que a gente possa alcançar projetos, planos, que muitas vezes nós fazemos, mas não alcançamos. E às vezes a gente acha que é Deus que está retardando o processo, mas não é. Eu acredito que projetos, sonhos, planejamento, sem organização, não funcionam, não funcionam. E o texto que nós lemos aqui como base, ele é interessante, porque até para morrer, Deus espera que nós sejamos organizados, por incrível que pareça. O texto que você acabou de ler, a Bíblia fala que Deus envia o profeta Isaías, para um rei chamado Ezequias, e fala, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Agora, é interessante, para morrer, Deus gostaria que ele colocasse a casa em ordem. Porque daqui a pouco nós vamos ler uma passagem, que muitos morrem, e infelizmente, ao invés de deixar um legado de bênção para a família, deixa um legado de perturbação, conforme um texto que daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas irmãos, a verdade é que desde o princípio da criação, Deus, Ele já revelou a importância da organização. E às vezes são coisas simples que nós não atentamos, mas, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito. É maravilhoso ver como Deus, Ele trabalhou na criação do universo. O versículo 2, depois você pode ler na tua Bíblia, diz que havia trevas, havia escuridão sobre o abismo. E embora para Deus, para Deus não há distinção entre luz e trevas, luz e escuro. O Salmo 139, 12, fala que para Deus, a luz e trevas são a mesma coisa. Mas ainda assim, a primeira coisa que Deus, Ele fez questão de criar, foi a luz. Foi a luz, porque Ele não criou primeiro a terra, porque Ele não criou o mar, porque Ele não criou os animais. Ele criou a luz, para nos ensinar um princípio importantíssimo. O princípio da organização. A luz, sem a luz, você não consegue fazer nada. Sem a luz, você não consegue se organizar. E Deus não precisava disso, mas Ele fez a luz primeiramente, para nos ensinar sobre o princípio da organização. Não há, não tem como a gente fazer nada no escuro. Não tem jeito, ou não tem como a gente prosperar fazendo algo, meus irmãos. Talvez, num ambiente desorganizado. E a verdade é que nem Deus consegue trabalhar na vida de uma pessoa, que é toda desorganizado. E é por isso que existe essa necessidade, sabe, da gente se organizar. E você sabe que, nós precisamos também colocar a nossa casa em ordem. Porque a luz, ela fala de um autoexame. Fala de a clareza que nós precisamos trazer para a nossa vida. Para áreas de nossas vidas que talvez estão em trevas. E por estarem em trevas, a gente precisa dar luz. Para que a gente possa organizar, colocar as coisas no eixo. No eixo. E eu quero ler, pelo menos duas ou três passagens bíblicas. Que a gente observa essa necessidade de organização. O como Deus, Ele se importa em que nós tenhamos uma vida organizada. Em todas as áreas. Eu quero ler para vocês um texto que está no livro de 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Como o nosso tempo é mais curto de terça-feira. Você acompanha no telão, por gentileza. Diz assim, 2 Reis 4, 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo. Meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Olha só, nós estamos diante de um homem que morreu. Só que ele não deixou a casa dele organizada. Ele não pôs a casa dele em ordem. E ele deixou um baita problema para a mulher. E para os filhos, que estavam a ponto de ser levados para pagar a dívida que ele deixou. Você vê que muitas vezes isso acontece. A pessoa, ela parte dessa vida, mesmo sendo cristão, com uma casa toda desajustada, desorganizada. Versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, olha o que disse o profeta para a mulher. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Nós não vamos explanar o texto, com certeza, quem sabe um dia a gente traz uma mensagem desse texto muito lindo. Mas aqui, a gente vê a necessidade, irmãos, de organizarmos a nossa vida financeira. Um homem, que era um dos filhos dos profetas, que morreu e deixou uma dívida, deixou dor de cabeça. E deixou a casa toda desorganizada para a sua família. Agora, é interessante que o texto fala que, quando a mulher procura o profeta, para que ele fizesse um milagre na vida dela. E, consequentemente, dos teus filhos. A Bíblia fala que, logo após o milagre ser consumado, o profeta diz, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Então é interessante que, parafraseando, o profeta fala, olha o seu esposo, ele era um péssimo organizador. Um péssimo administrador. Deus fez um milagre. Deus fez coisas novas na tua vida. Mas agora, a primeira coisa que você vai fazer, organize a sua vida. Você vai pegar esse azeite. E a primeira coisa que você vai fazer, você vai pagar aquilo que você deve. Que o seu marido, ele devia. E aqui, meus irmãos, a gente já vê a necessidade de colocar em ordem a nossa vida financeira. É como se o profeta estivesse dizendo, olha, não compre nada. Primeiro pague o que você deve, depois você compra. E eu fico pensando, irmãos. Eu fico pensando, quantos casamentos estão abalados, por conta de dificuldade financeira. E não é porque os cônjuges ganham mal. É porque realmente faltam organização. É porque não há planejamento antes de comprar. É porque já devem muito, mas ainda assim, continua comprando. Não tem o princípio de se organizar. Não, eu vou pagar, vou me organizar. E depois que tiver a casa em ordem, eu vou fazer um planejamento. Vamos nos organizar para comprarmos. Não há, infelizmente, esse processo. E aí você vê que muitas pessoas, casamentos estão abalados. E aí a pessoa, ela chega, ora pelo meu casamento. Eu preciso de um milagre. Não, a verdade não é um milagre. Precisa de organização. Porque quem é casado sabe, como uma vida financeira bagunçada, abala um casamento. Irmãos, quantos cristãos estão oprimidos por contas, por dívidas. O que que está faltando? Falta de organização. Gasta mais que ganha. Eu não estou falando, talvez, para pessoas que passou por um momento difícil. Talvez no sentido de perder um serviço, nessa pandemia. E realmente, houve um problema de saúde. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que não conseguem colocar a casa em ordem. Financeiramente falando. Isso gera um abalo no casamento. Isso gera desconforto na família. Isso destrói família. Mas o que falta? Organização. O homem não ganha mal. A mulher não ganha mal. Mas sempre está no vermelho. O casamento vive, como eu já disse e repito, abalado. Família está sempre... Filhos estão sendo prejudicados. Como no caso dos filhos aqui. Desse profeta. Mas o que que falta? Organização. Gente, eu fico pensando, enquanto eu estava ali esboçando essa palavra. Lares, empresas, são destruídas. Porque não tem organização financeira. Não tem uma planilha de entrada e de saída. Pessoa que não sabe organizar. Falta de organização. E certamente, irmãos, talvez você entrou aqui desse jeito. Você fala, eu preciso de um milagre. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas Deus quer que primeiro você entenda a necessidade de você se organizar. Porque Deus multiplicou o azeite dessa mulher. Mas se ela não soubesse. Ou se ela não... A Bíblia não fala o decorrer da história dela. Mas se ela não aprendeu ali a se organizar. Com certeza, o futuro dela foi um desastre. Porque não adianta você chegar aqui. Deus faz um milagre na minha vida financeira. Está abalando o meu casamento. A minha família. A minha empresa. Mas se você não soubesse organizar, meu irmão. Não adianta. Outro texto interessante. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto conhecido. E se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. E buscar a minha face. E se converter dos meus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Pastor, o que que esse texto tem a ver com organização? Deixa eu dizer algo para você. O texto. O texto. Dentro do contexto. Se você estudar ele. Fala sobre a necessidade. De organizarmos a nossa vida espiritual. Porque aqui o Salomão. O rei Salomão. Ele estava orando por um avivamento espiritual. Em sua nação. Em Israel. Mas Deus responde que primeiro. Eles precisavam organizar a vida espiritual. Eles precisavam orar. Eles precisavam buscar a Deus. Eles precisavam se humilhar. Referência ao jejum. Eles precisavam organizar a vida espiritual deles. E irmãos. E quantos estão assim espiritualmente falando? Pastor, eu preciso de um milagre. A minha vida espiritual não vai. É travada, pastor. Não, você não precisa de um milagre. Com todo respeito. Você precisa se organizar. Eu preciso me organizar. Organizar o meu tempo. Para me orar. Para me buscar. Para me humilhar. Para me realmente se aproximar de Deus. E saiba que você investir tempo, meu irmão. Na tua vida espiritual. É você investir tempo. Em todas as áreas da tua vida. Porque se o teu relacionamento com Deus. Ele vai bem. Tudo na sua vida vai bem. Me mostre uma pessoa. Que tenha um relacionamento sadio com Deus. Alguém que ore. Alguém que jejua. Alguém que leia a Bíblia. Eu te mostro alguém que tenha uma vida abençoada. Organizada. Agora o nosso problema. É que nós queremos avivamento. Mas não queremos orar. Buscar. Se humilhar. E a desculpa sabe qual que é? É porque nós não temos tempo. A desculpa é essa. Mas nós não temos tempo. E sabe o que Deus está falando para nós? Organize-se. Discipline-se. Mas pare com desculpas. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana. Uma frase simples, mas bacana. As desculpas matam os sonhos. As desculpas matam os sonhos. E gente, não são poucas as pessoas que não conseguem fluir. Ministerialmente falando. Espiritualmente falando. Por quê? Falta disciplina. Falta organização. Ah, eu vou começar a ter tempo com Deus todos os dias. Vou vir aqui na igreja orar pelas manhãs. Vem uma, duas semanas. Acaba. Ah, eu vou começar na minha casa. Eu moro longe. Mas eu vou começar a orar. Ora, uma, duas, três semanas. Para. Não tem disciplina. Não tem organização. Não consegue organizar o tempo. E as desculpas matam os sonhos. E aí você fala. Pastor, eu estou precisando do milagre. Você não precisa do milagre. Talvez Deus te trouxe aqui, meu irmão. Minha irmã. Para falar. Você precisa se organizar. Você precisa se organizar. Há outro texto também. Marcos. Capítulo 6, versículo 38. Versículo 48 ao versículo 40. Diz assim o texto. Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram. Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Esse texto, ele fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Mas é interessante porque antes de Jesus, ele orar abençoando a multiplicação dos pães e peixes. Diz o texto, a Bíblia fala que ele priorizou a organização. Diz o texto que ele ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos. Porque a Bíblia fala que eram mais de cinco mil homens fora mulheres e crianças. E como Jesus alimentaria uma multidão. Vamos colocar quinze mil pessoas. Uma criança e uma mulher por um homem. Quinze mil pessoas. Como Jesus ia multiplicar? Sem organizar essa turma. E Jesus fala, não, organize. Coloca eles em grupos, né? E depois de organizado, a Bíblia fala que Jesus, ele fez o milagre. E eu fico pensando, será que na sua vida, na minha vida, Deus não está esperando a gente se organizar, meu irmão? Para que Ele possa fazer grandes coisas. Porque eu quero repetir novamente, muitas coisas que a gente acha que é um milagre, que é uma bênção, que é uma vitória que nós precisamos, não é. É organização, organização, organização. Organizar como nós já falamos, a nossa vida espiritual. Ter tempo para Deus. Se Deus, se Jesus voltar hoje, nesta noite, ou se a gente partir, a nossa casa, espiritualmente falando, está em ordem. Colocar ordem no nosso ministério. Porque às vezes a gente fala, poxa, o meu ministério parece que não vai. Se não tiver ordem, meu irmão, não vai mesmo. Se não tiver disciplina, se a gente não aprender a trabalhar com o princípio, da organização, não vai. Casamento, não adianta, meu irmão. Pastor, ora pelo meu casamento, todas as vezes, passa meses e anos, meu casamento. Por quê? Tem que organizar, alguma coisa está errado. As engrenagens não estão batendo aí, tem alguma coisa errada. Tem que organizar, tem que sentar. As finanças, como nós falamos. Pastor, tem gente que ora pelas minhas finanças. O negócio não vai, pastor. Não vai. Organize, meu irmão. Sente-se com a tua esposa, com a tua família. Vamos ver o que nós precisamos organizar. Você sabe que eu tenho, nós temos discipulados, os pastores, as pessoas, e temos falado, aprenda a orar junto. Casal, dê as mãos, orem juntos. É muito bacana, minha esposa e eu, pela misericórdia de Deus, nós fazemos isso, a cada manhã. Senhor, faça os ajustes. Nos ajude a nos organizar, porque tem coisas que as vezes, Deus mostra, está bagunçado. Está bagunçado. Ele quer multiplicar, Ele quer abençoar. Mas, está bagunçado, precisa de organização. E são coisas, irmãos, que nós precisamos fazer. Tempo, tem gente que não consegue organizar o tempo. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você chegou nesse culto atrasado. Mas você chegou atrasado, porque você sai oito horas, sete e meia. E não é uma falha, é uma virtude sua. Você mesmo assim, falou, não, eu vou. Nem se eu for chegar a quinze minutos atrasado, mas eu vou direto. Mas eu quero ir lá. Isso é virtude, não estou falando desse caso. Mas tem gente que sai cinco horas. Chega no culto, oito e dez. Tem gente que no domingo não está fazendo nada. Mas chega a noite, chega atrasado no culto. Tudo o que faz, chega atrasado. O porquê? Você vê que a pessoa, quando ela não consegue lidar nem com o tempo. Ela não consegue ser organizada no tempo. Interiormente, ela também não é organizada. Com todo o respeito, a vida dá uma bagunça. Eu não estou criticando. Eu estou dando uma palavra de vida para você. Mas pense no que eu estou dizendo para você. Se você não consegue se organizar nem no tempo. Talvez alguma coisa no teu interior, no meu interior está errado. Eu preciso de organização. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu não chego nunca na hora de um compromisso. Sempre chego atrasado. Eu não consigo organizar o meu tempo. Então, talvez, interiormente falando, tem muitas coisas que necessitam ser organizadas. E se não houver, irmãos... Essa organização não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu quero concluir dizendo algo para você. O princípio da organização é importantíssimo. Como nós já aprendemos. Planejar. Sonhar. Projetar. É importante. Mas ser organizado é indispensável. É indispensável. Talvez você está ouvindo uma coisa tão... Uma palavrinha tão simples. De algo tão simples. Mas que você precisa acertar a tua vida. Porque Deus te trouxe aqui para dizer. Meu filho, põe a tua casa em ordem. E não é porque você vai partir, não. É porque eu quero te abençoar. É porque eu quero mudar o teu casamento. A tua empresa. O teu trabalho. As tuas finanças. Eu quero ver você projetar. Eu quero ver você sonhar. Eu quero ver você decolar. Mas organize-se. E a pergunta que nós encerramos essa reflexão é. Qual é a área da sua vida que precisa de organização, meu irmão? Que está te atrapalhando. E eu repito o que eu já disse umas duas, três vezes. Talvez não é nem de um milagre que você precisa. É de organização. Não pastor. Eu estou como aquela mulher que o senhor leu aí. Estou tudo atrapalhado. Deus quer fazer um milagre na sua vida nessa noite. Mas se você, se eu e se nós continuarmos quebrando o princípio da organização. Nós vamos receber um milagre hoje. Mas daqui dois meses, está tudo do mesmo jeito. A mesma bagunça. Tudo escuridão. Casamento. Família. Vida financeira. Vida espiritual. Deus está nos chamando nesta noite. Meus filhos. Põe a sua casa em ordem. E ele não está dizendo para nós, graças a Deus, vocês vão morrer. Ele está dizendo, eu quero abençoar vocês. Eu quero abençoar o teu casamento. Quero abençoar a tua família. E não importa a tua idade, meu irmão. Não importa. Se você é criança, está me ouvindo. Adolescente. Se você é um pouco já avançado em idade. Nunca é tarde para a gente colocar a nossa vida em ordem. Eu tenho, ultimamente, eu tenho pregado para vocês. E pregado mais para mim. Porque eu estou aqui, mas Deus tem área da minha vida que Ele falou comigo. Quando Ele me deu essa palavra. Aprenda a colocar a sua vida em ordem. Em cada área da sua vida. Isto é extremamente importante. Para que vivamos o que Deus tem para nós. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Você sabe que... De fato, tudo o quanto nós recebemos de Deus. É pela graça. Mas Deus é um Deus de princípio. E quando nós quebramos princípios. Nós sofremos, irmãos. E não é porque Deus quer que nós venhamos a sofrer. É porque nós estamos quebrando o princípio. E eu gostaria, antes de eu estar orando pela sua vida. De dar para você um tempo para você meditar na sua vida. Que haja luz aí dentro de você. Para que você enxergue a tua vida. Pastor, estou precisando de uma cura. Mas por que você está precisando de uma cura? O que que gerou essa enfermidade? Será que foi algo natural? Ou será que foi uma consequência de um desgaste excessivo? Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo para descansar. Pensa nisso. Coloca a tua vida em ordem aí. Fala com o pai. Se Deus falou com você. Ele quer fazer um milagre. Como ele fez na vida. Daquela mulher. Como nos dias de Salomão. Deus falou. Olha Salomão. Você está buscando por avivamento. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo não orar. Não se humilhar. Não me buscar. Não vai ter. Eu não sei do que você está precisando. Meu irmão. Qual é o milagre? Uma coisa eu creio. Deus te trouxe aqui para te tocar. Para te fazer um milagre. Mas ele não quer que você receba esse milagre. Daqui a dois meses. As coisas estejam do mesmo jeito. Põe a tua casa em ordem. E é uma palavra que Deus está liberando para nós. Como um rebanho local. Agora individualmente falando. Meu irmão. Deus está falando na tua vida. Qual é a área que você precisa organizar? Você só precisa se sujeitar a palavra. E falar Senhor. Obrigado. Me ajuda.